Menina, até que eu consegui fazer um babyliss nesse mifro cabelo. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Amaragag. Como vocês viram no último vídeo, né, gente? Tô de visual novo, tô amando essa nova fase de liberdade. Consegui me libertar daquele cabelão que me aprisionou por tantos anos. E assim como eu recebi muito elogio desse meu cabelo, eu também recebi muita dúvida do porquê que eu cortei, porquê que eu desisti do cabelão. Muita gente falou, Rebeca, sua doida, sua louca, sua biruta, você é muito corajosa, porquê que você fez isso com aquele cabelo tão lindo, né, minha gente? Daí eu decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês os motivos de eu ter cortado meu cabelo. E eu tenho inúmeros motivos pra ter cortado aquele bendito daquele cabelo que me fez muito feliz, mas também me deu muito trabalho. Deixa like agora já de início do vídeo pra você não esquecer, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom, amiga? Desde que eu era criança, o meu maior sonho da minha vida era ter aquele cabelo rapunzel arrastando no chão. Tanto que a minha princesa da Disney favorita era a rapunzel, justamente por causa do cabelo. Eu dizia que o sonho de beleza da minha vida era ter o cabelão. Desde então eu sempre tentei, mas a minha mãe sempre destruiu o meu sonho. Porque ela sempre cortou o meu cabelo, Joãozinho, Joãozinho real. Eu era uma criança extremamente piolhenta, eu dava muito piolho. Piolho de pular na cara das pessoas, não tão entendendo. Hoje em dia as crianças parecem que não tem piolho, minha gente. Na minha época, piolho era a sensação, era a praga do Egito na cabeça da gente. Daí como eu tinha muito piolho, a minha mãe sempre passava tesoura no meu cabelo. Escabinho, todo aquele remédio horrível, o cabelo da gente ficava uma bucha. Então eu sempre tive cabelo muito curto desde nova. Daí eu conheci o meu marido, Gabriel, e aí quando eu conheci ele eu falei assim Bom, esse teu namorão do boy, muito bonito, cara assim, lindo demais. Então eu preciso estar linda também. E pra mim, o exemplo de uma mulher bonita era uma mulher do cabelão. Mulher do cabelo curto pra mim não era bonita. Mulher do cabelão era o exemplo da beleza. E daí quando eu comecei a namorar com ele, eu incuti na minha cabeça de que eu ia deixar meu cabelo crescer Tanto que eu já tinha ouvido ele falar que gostava do mulher do cabelo grande. E nós pra agradar, pra conseguir conquistar o varão, vamos deixar o cabelo crescer. Daí fiquei ruiva. Quando eu fiquei ruiva, eu fiquei ruiva durante uns 3 anos da minha vida. Fiquei ruiva por muitos anos. E depois que eu fiquei ruiva, meu cabelo começou realmente a crescer. E eu não cortava mais. Eu casei, engravidei. E por conta da gestação, né? Por conta daqueles hormônios da gestação, meu cabelo cresceu disparadamente, sem eu fazer nada. Eu não usava nenhum shampoo de crescimento, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Nenhum remédio de crescimento, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu não tinha dinheiro pra comprar o shampoo pra lavar minha cabeça. Mas o meu cabelo cresceu muito, minha gente. Eu tava realizando o maior sonho da minha vida. Eu me olhava no espelho. Eu me sentia tão linda. Vocês não têm ideia. Principalmente eu grávida, com aquele barrigão e aquele cabelão ruivo. Era a sensação. Aonde eu ia, as pessoas elogiavam. E eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia cortar meu cabelo na minha vida. Que eu ia ter aquele cabelão pro resto da vida. E o cabelo ruivo pro resto da vida. E eu tinha decidido isso na minha vida. Só que nós, mulheres, ou raça, né? Ou raça feminina, meu Deus. A gente sempre enjoa. Principalmente eu, que sou uma mulher de fase. Eu gosto de cada fase da minha vida tá com visual novo. Eu acho que visual novo, gente, renova, gente. Daí decidi sair do ruivo. Por que que eu saí do ruivo? Por que que eu saí do ruivo? Um dos maiores motivos de eu ter saído do ruivo é que eu estava ouvindo muito das pessoas que o ruivo era a minha marca registrada. Que eu era conhecida pelo cabelo ruivo. Que eu era a ruiva do YouTube. Que eu era isso, que eu era aquilo. E eu não gosto que as pessoas falam que minha marca é registrada. É algo tão, é algo assim, físico, minha beleza. Eu não quero ser conhecida por causa de um cabelo laranja. Vou arrancar. Peguei, arranquei e escureci o cabelo. Daí começou aquele processo de pintar cabelo. De fazer isso, de fazer aquilo. Eu não estava conseguindo me gostar. Eu não estava conseguindo me achar bonito como eu estava me achando antes. E comecei a fazer várias coisas no cabelo. Foi aí que meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Né, minha gente? Começou a acontecer um monte de coisa no meu cabelo. Meu cabelo começou a cair que nem não sei o que. Começou a dar muito trabalho. Porque eu já estava realmente rapunzel. Meu cabelo estava muito grande. Eu estava chegando, tipo, lá no popozão mesmo. Vocês não têm noção. E cabelo grande dá um trabalho que vocês não têm noção. Só quem tem cabelo gigante sabe o trabalho que dá. Na hora que eu ia pentear o meu cabelo, eu sempre tinha que ter a ajuda do meu marido, minha gente. Ele penteava a parte de trás pra mim. Porque eu não aguentava de dor no braço de pentear o meu cabelo. Horas no banheiro lavando o cabelo, passando creme. Era tipo assim, cara, o inferno. As pessoas vinham ele sempre arrumadinho, com babyliss, bonitinho, hidratado. Mas mal sabia o processo pra deixar aquele cabelo daquele jeito. O quanto eu sofria com aquele cabelo. E até de um tempo pra cá, depois que eu fiz aquelas mechas, aquelas mechas, eu falei assim, ai, meu cabelo tá muito normal. Preciso fazer umas mechas. Daí eu fiz as mechas. E aí foi quando cagou com tudo, né? Meu cabelo quebrou demais. A tinta e todas as outras colorações que vieram no meu cabelo, não foram bem aceitas pelo meu cabelo. Porque o meu cabelo ainda tinha muito vestígios de rena. Então meu cabelo não tava aceitando nenhum tipo de coloração. Não tava aceitando nenhum tipo de... Pó descolorante, nada. O meu cabelo se revoltou contra a minha vida. E ele quis brigar. Daí eu comecei a ficar mal. Comecei a ficar abatida. Comecei a ficar chorosa. Eu me olhava no espelho e já começava a chorar. Porque ao mesmo tempo que eu achava o cabelo bonito, eu sabia que tava na hora de cortar e só de pensar em cortar meu cabelo. Eu já ficava muito mal. Porque pra mim, o exemplo de mulher bonita era a mulher do cabelão. E as pessoas sempre falavam que eu ficava muito poderosa com o cabelão. Que é onde eu ia. As pessoas elogiavam. As pessoas falavam. E eu falei, cara, se eu cortar meu cabelo, tudo isso vai acabar. As pessoas nunca mais veem o cabelo. Eu não vou ficar bonita. Eu vou ficar feia, xoxa, sem graça. Não vou cortar. Então toda vez que eu ficava lá penteando o meu cabelo. Minha gente, eu penteava o meu cabelo. Vocês não tem noção. Acho que o pior momento do meu dia era a hora que eu penteava o meu cabelo. Até que as pessoas começaram a dizer que o meu cabelo gigantão era a minha marca registrada. Não era mais o ruivo. Agora era o cabelo gigante. O quê? Agora a minha marca registrada vai ficar rotulada no cabelo? Ah não, minha gente. Eu quero ser conhecida em trazer alegria com as pessoas. Em trazer paz. Em trazer realidade. Eu não quero que minha marca registrada seja um cabelo. Minha marca registrada tem que ser o que sai de dentro de mim. Teve o meio de um dia que eu estava varrendo a minha casa. E aí quando eu varria a casa, minha gente, era um tufo desse tamanho de cabelo que eu jogava fora. Vocês não tem noção. Tinha cabelo em todo canto dessa casa. Os pelos desse tapete aqui, ó. É cabelo. Não é pelo. É cabelo meu. Estava varrendo os meus cabelos. Tananã, tananã, tananã. Daí eu olhei no espelho. Meu cabelo estava uma ruxa desse tamanho. É extremamente elástico. Eu fazia assim as pontas do meu cabelo. Ele já quebrava. Eu olhava pro meu cabelo e ele falecia. E aí eu olhei no espelho e falei, Jesus, eu vou ter que cortar. Mas me ajude a me aceitar de cabelo curto. Porque eu tive umas experiências tão ruins de cabelo curto, sabe minha gente? Quando eu tinha cabelo curto, antes as pessoas na escola sofriam bullying. Por exemplo, me chamavam de Joãozinho. Joãozinho, Joãozinho. Porque eu tinha um cabelo de Joãozinho. Eu tinha um cabelo de menininho mesmo. Aí é feio. Aí eu vou perder aquele glamour. Porque cabelo grande é associado com o glamour. Aquela sustentação. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Mas durante o meu dia eu tenho muito costume de falar com Deus. Eu tô varrendo a casa, eu tô falando com o genus. Eu tô lavando a louça, eu tô conectada com o genus. Eu tô fazendo as minhas coisas porque nós que é mãe, nós que é dona de casa. Às vezes a gente não tem aquele tempo pra parar e ter aquele momento com Deus, né? Tem a criança, tem toda aquela coisa. Então eu falo muito com Deus durante o meu dia. E nesse dia que eu tava varrendo os meus cabelos, eu falei muito com Deus. Eu falei, ô senhor, será que eu vou ficar feia? Ah, eu não quero ficar feia. Mas eu preciso tanto de praticidade. Eu tô numa correria tão grande na minha vida. Comecei a falar com Deus aqui. Tô numa correria tão grande na minha vida. Eu não tô com tempo de ficar parada horas fazendo um babyliss. Horas fazendo uma chapinha. Horas hidratando. Horas penteando o cabelo. Eu não tô com esse tempo. Não tô com esse ânimo. Eu preciso... Eu já tava me sentindo presa, assim, sabe? Era como se aquele cabelo tivesse me acorrentando. Se você cortar, você vai ficar feia. Então você aguenta que esse cabelo ia. Nesse dia eu olhando no espelho, né? Porque Jesus ministrou no meu coração de que eu era bonita pra ele de qualquer forma. Porque ele olhava pra dentro de mim. E o que a gente tem de mais bonito é o que tá dentro da gente. Não é o que tá fora. Não é a nossa aparência física. Às vezes eu saio na rua sem uma maquiagem ou meio desarrumadinha. Mas, cara, se você sai com um sorriso do rosto, a pessoa já vai te olhar diferente. Vai falar, nossa, aquela menina é diferente. Aquela menina vive sorrindo, vive pra alegre, vive pra cima. Isso é que é bonito na gente. É a gente se aceitar, a gente se amar. Careca de cabelo verde, de cabelo azul, de cabelo seja o cabelo que for. Entendeu? A gente tem que se aceitar do jeito que for. Daí quando o meu Jesus falou isso pra mim, emocionei. Eu fiquei emocionada. Já liguei pra minha cabeleireira e falei, ô Marcela, tô colando aí semana que vem pra nós cortar esse cabelão. Bora! E ela falou, bora! Que a Marcela é minha... A minha cabeleireira é minha louca que nem eu, sabe minha gente? Se você chegar lá e falar, Marcela, eu quero tacar azul no meu cabelo. Ela vai tacar azul no teu cabelo. E desde que Deus falou isso dentro de mim, de que o que eu tinha de mais bonito era o que tava dentro de mim. E que não era pra mim nem me importar com o que iam dizer. Eu fiquei muito tranquila em relação a cortar meu cabelo. Chegou o dia de ir pro salão. Fui pro salão, como vocês viram no vídeo passado. Fui pro salão muito tranquila. Cheguei lá, deu aquele... Começou a palpitar aqui dentro. Era aquela vez que a tesourinha se aproximando perto de mim. Começou a palpitar, mas eu tava muito tranquila. Porque eu tinha certeza que, tipo, aquilo é só cabelo, cara. Tanta gente se prende a essas coisas superficiais, né? A aparência física. Tanta gente fica tanto preso nisso, fica doente por causa disso. Mas, gente, é cabelo. Cabelo cresce. Daí eu vi o cabelo caindo no chão. E o cabelo foi doado, graças a Deus. Bom, aquele cabelo tava num estado bem crítico, né? Eu não sei, né, que tipo de peruca vai dar pra fazer, né, com aquele cabelo. Mas, enfim, o cabelo foi doado. Eu fiquei muito feliz. Cheguei em mim em casa, fiz várias fotos. Eu falei, vou postar no Instagram agora. E quando eu fui postar no Instagram, eu estava muito receosa. Porque por mais que eu tinha me amado, que eu me olhava no espelho, eu tava apaixonada por mim. Eu falei, nossa, tá lindo, tá estiloso, tá isso, tá aquilo. Meu marido amou, minhas irmãs amou, minha mãe amou, todo mundo amou. Quando eu postei a foto, eu falei, Jesus, prepara meu coração se alguém falar que tá feio. É claro que a gente respeita a opinião de todo mundo, né? E por mais que a gente tenha amado o nosso cabelo, se vir algumas pessoas e falar que você tá horrorosa. Porque as pessoas, elas falam isso pra mim, que eu tô horrorosa. Se as pessoas chegam em você e falam que você tá horrorosa, por mais que você esteja se amando, aquele 1% vai pra tua cabeça de que você tá feio. E aí você fica pensando naquilo. Então quando eu postei a foto, eu comecei a orar pra Deus preparar o meu coração. E, minha gente, parece que Deus falou assim, calma, querida, que você vai se surpreender. Quando eu postei aquela, meu, minha foto mais badalada do meu Instagram. O que que é aquilo, minha gente? Eu nunca recebi tanta elogia na minha vida, nem de quando eu tinha o meu cabelo rastejando, no chão, eu recebi tanto elogio quanto eu recebi desse pedidinho aqui, ó. Que é tão pequenininho, mas que eu recebi muita elogio. Eu quero agradecer demais, gente. A todo mundo que deixou o seu elogio, que falou o que que achou, sabe? Sério, eu fiquei muito feliz. Porque toda vez que eu mudo de visual, eu recebo muito direct ofensivo, eu recebo muito comentário ofensivo. Mas dessa vez eu não recebi nada. Tipo, zero. E o que eu mais li nesses benditos comentários é Rebeca, você é muito corajosa. Que coragem de cortar o cabelo. Menina, você é muito corajosa. Eu não tenho essa coragem. Eu não faço um negócio desse. Eu não tenho essa coragem que não sei o que. Ô, minha gente, eu acho que às vezes a gente tem que aprender a se arriscar mais, né? A parar, tipo assim, cara, tá me incomodando? Se o teu cabelo não te vai te incomodando, é claro que você não vai, né? Com fogo na mão pra querer arrancar. Mas se o teu cabelo tá te incomodando e você tem medo de cortar, por que a sociedade vai achar ruim? Por que o seu namorado não vai gostar? Ou por que você vai se sentir feia, minha gente? Se arrisca. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. O que tem de mais bonito em você é o que tá dentro de você. É o que transparece nos seus olhos, no seu sorriso. Não é o seu cabelo. Se você ficar careca, se ame careca. Se você ficar sem sobrancelha, se ame sem sobrancelha. Seria bem... Tem um soguém sem sobrancelha, mas... Se ame sem sobrancelha. Se ame com dente torto, com dente arrumado, com dente amarelo. Se ame do jeito que você é, entendeu? Isso que é o mais importante. Sem se importar, com o que as pessoas vão falar. Minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais ou menos esses os motivos de eu ter cortado o meu cabelo. E de eu ter me arriscado e tido essa coragem. Porque coragem a gente tem que ter. Cabelo cresce. Se não ficar bom, o cabelo vai crescer. Não coloque mais a minha marca registrada como alguma coisa da minha aparência. Fechou? Minha marca registrada é o quê? Comenta aqui embaixo o que é a minha marca registrada. Quero saber quem foi que ficou até o final do vídeo. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, menina, se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você acha que tem medo de mudar de visual. Pra todo mundo que você acha que vai se identificar. Manda esse vídeo aqui, beleza? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.